Onde você encontra? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado O que você encontra? Salve O que você encontra? Ação O que você encontra? 정ando Amém. 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 AABIGALE SAYS HE'S DYING, DUTCH. WE'LL HAVE TO STOP SOME PLACE. OK. ARTHUR'S OUT LOOKING. I SENT HIM UP AHEAD. Bye. If we don't stop soon, we'll all be dying. If we don't stop soon, we'll all be dying. Se o vento é fechado, eu espero que a lei tenha perdido como nós fizemos. Aí! Arthur! Tem sorte? Eu encontrei um lugar onde podemos ter um salão. Deixe Davy resta enquanto ele... Você sabe. Uma cidade de minas, abandonada, não é tão longe. Vamos! 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 Vamos lá! Não sabemos o que vamos encontrar aqui, Dutts. Temos que tentar. Fique bem perto. Vamos fazer o nosso melhor para acertar na trilha. Esse fogo é fechado. Há dois dias ou mais assim, agora. Mas tem que se arruinar em breve. A briga está chegando. Fique bem rápido. Vamos ver que nós perdemos Davy, também. Ele é o último, Arthur. Não mais. Nós precisamos fazer essas pessoas calçadas e feitas. Pelo menos nós não precisamos preocupar com o Pinkerton nos cair em isso. Um pouco mais de dias, nós vamos ao outro lado. Você precisa ajudar a me escolher os outros. Você é o único que eu posso confiar para ficar forte agora. Ei, acho que eu vejo algo no caminho. Você está em frente. Quem está lá? Micah. Senhoras e senhores. Você encontrou algo? Eu acho que sim. Eu encontrei um pequeno doméstor lá embaixo. Ok. Quem está lá? Claro. O lugar está brilhando com luz e sombra. Ouviria como uma festa. Vamos ver. Seguindo comigo. Como você está fazendo? Você não conseguiu. Nem o que você fez, pequeno Jenny. Isso é muito ruim. Dave, ele era um verdadeiro combate. Ambos dois homens calçadas são... Ou... são... Sim. E o Mac, o Sean... Nós não sabemos. É um negócio. Sim. Eu estou feliz que você está bem, Micah. Sempre. Diga-se se ele viu o John. Ei, você viu o John, Micah? Não viu nada de nada de uma vez que essa chuva surgiu. Ele não viu ele. Você vai bem. As coisas sempre se torna bem para esse cara. Eu espero... Mac e o Sean... Eles ainda estão lá fora de algum lugar, também. Move up, Arthur. Eu vou cobrir a trás. Eu vou cobrir a trás. Eu vou cobrir. O que é isso? Ok, vamos lá. 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 Desculpe! Olá! Ah, bem... Olá, amigo! O que você quer? Eu estou muito desculpado por te distorcer. Uh, meus amigos e eu... Bem, nós entramos em algum problema no caminho, perdido na chuva. Ah, senhores! Nós não podemos ajudar você, senhor. Eu tenho... Arthur... Arthur, nós temos um problema. Há um corpo aqui. Há um corpo aqui. Arthur, há um corpo dentro da casa. Eu entendi. Tenha atenção em contos. Eu acho que você deve ir agora, amigo. Há lá! Mais de eles! É um ambush! Ok. Há outra uma! Há outra uma! de novo! 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 os essenciais, comida, medicina, whisky. Ah, eu estou comendo. Você deveria comer algo agora. Pegue sua força para voltar. O Driscoll, eu não acredito. É um estranho, certo? Talvez eles estão escondendo aqui também. Isso é um preço grande no Colm O Driscoll. É quase tão grande quanto o seu. O que o Colm está morto é o único que eu e o Sr. Sam concluímos. O lugar está seco e quente. Podemos mudar as mulheres e o Jack aqui. Talvez. Vamos ver como eles estão quando chegamos. Eu não quero que nos dividimos. Vamos lá. Vamos desde este ar. Vamos lá. 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 É um homem ruim. Nós não somos eles. É tudo bem. Vamos lá. Nós vamos manter você segura até você descobrir o que você quer fazer. O que é seu nome, miss? Miss. Adler. Adler? Sadie Adler. Misses. Eu... Ele... Ele era meu marido. Ele era meu marido. Ele era meu marido. Parece que é Dutch. Ei, todos, Dutch é de volta. Como você chegou? Micah encontrou um homestead, mas ele não era o primeiro. Colmo Driscoll e seu escum, eles nos derrotam. Nós encontramos alguns deles lá. Mas há mais mais. Aparentemente... Um, escutando um trem. Obrigado. E isso é o último que precisamos agora, Dutch. Então, isso é o mesmo que é. Mas nós encontramos alguns suprimentos, alguns banquets, um pouco de comida. E essa pobreza, Mrs. Adler... Miss Tilly, Miss Karen, você vai se acarar? Dê-la uma bebida ou algo. E, Mrs. Adler... E, Mrs. Adler... Vai ser tudo bem. Você está segredo agora. Eles tornaram ela em uma bebida. Animais. Eu preciso de um descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Miss O'Shea vai te mostrar. Mr. Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigado, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, você está com os meus amigos lá. O que... Como que Arthur tem um quarto e eu tenho um descanso próximo ao Bill Williamson e um monte de turquês? Se inscreve-se em um descanso. Ele não tem sido visto em dias. Onde não tem um descanso. Ele é forte. E ele é inteligente. Ou menos forte. Olá, Arthur. Abigail. Arthur. Como você está? Tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso você... Eu desculpe, 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 mas... É um pequeno John. Ele se pegou-se em um descanso de escrape de novo. Ele não foi visto em dois... dois dias. O seu John vai ficar bem. Eu quero dizer, ele pode ser tão mal como um rock e um descanso de arroz, mas isso não muda porque ele se pegou-se em um descanso de um descanso. Ative a ver. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur para ver o John. Você é o dois melhores meninos que nós temos. Agora? Já... Certo... Por que todos... Certo... Certo... Temos preocupação dele. Eu sei... O... Onde está a situação, foi reúne e... Ele procurou por mim. Certo. Obrigado. Onde está. Tanto eu sei... Onde está eu conhecido, John foi adicionado para aca. Por tudo que sabemos, ele continuou indo para o norte e nunca olhou para trás. Ele não vai sair, não é assim. Não vai ser a primeira vez. E aí, eu vejo um fogo. Vamos, vamos ver. Vamos esperar que não tenha mais de o Driscoll, rapaz. Bem... Parece que alguém se esqueceu. Há recentemente. E... ...e assim. Certo, bem, venha aí. Tem algumas tráqueas que levam para o rio. Oh! Sim! Vamos lá. Vê? Eles continuam lá. Você acha que é John? Você diz pra mim. Estas são tráqueas de cães, para certeza, mas pode ser qualquer um. Vamos ver onde eles levam. Então... Você estava lá, Javier. O que realmente aconteceu naquele pão? Nós tínhamos o dinheiro, parece que era bom. E aí, de repente, eles estavam em todo lugar. Bounty hunters? Não, Pinkertons. Isso foi louco. Raiando-se. Cuidado por essa caixa. A doutora matou a garota de uma forma ruim. Mas era uma situação ruim. Eu não gostei. Ele, mas... Eu não sei. Vamos continuar na rua da caixa aqui. Davy foi derrotado. Mac e John... Tivemos também. Sean, nós não sabemos nem mesmo. Eu estou surpreso de nós escavamos de tudo. Quando vocês caras apareciam do outro lado da cidade, nós estávamos apenas nos acompanhando. Boa coisa ruim, tudo bem. A vermelha está chegando mais forte de novo. Nós vamos perder essas camadas se não irmos rápido. . . . . . Cuidado, está ficando fechado aqui. Vamos, garoto. Horses estão lutando. Sim, tem muita chuva fresca aqui. Ah, eu não sei sobre isso, Javier. Nós não podemos seguir nada. Agora, vamos pôr um pouco. Talvez nós vamos pegar o treino de novo. Quase aí, boy. Vamos lá. Ei, olha. Por lá. Você vê isso? John estava rodando aquele pão quando nós deixamos o Blackwater. Vamos ver se ele pode nos ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Ele está chegando de um lado em algum lugar. Eu não acho que nós podemos ir muito mais longe com os pão. Nós temos que ir de lá. Eu vou pegar o seu pão de pedaço. Quem sabe o que está em frente? Pegue o seu pão de pedaço. Vamos lá. Pegue o seu pão, então? Pegue o seu pão. Pegue o seu pão aqui. Pegue o seu pão aqui. Você está dizendo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu estou dizendo. Pegue o seu pão aqui. Ele está perigado. Pegue o seu pão aqui. Ok. Agora, bem. Pegue o seu pão. Real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Gap here. Over here. That sounds closer now. Come on. We're coming, John. We're coming. Caralho! É frio! Como você está? Estou miserável. Há alguns dias. Eu sei. Aqui. Beleza com isso. Obrigado. Eu não estou preparado para esta chuva. Vamos continuar, então. Vamos. John! John, você pode me ouvir? Eu estou aqui. Out of the land. É John. Nós vamos. Eu estou aqui. Ele está aqui. Eu estou aqui. Tudo bem. Ficou bem, Marston. Isso é um descanso que você tem lá. Nunca pensava que eu ia dizer isso, mas... É bom ver você, Arthur Morgan. Você não parece muito bom. Eu não me sinto muito bom. Não, nem, não. Eu estou frio. Sim, eu vou conversar com você lá. Viu? Eu disse que você não era o homem adequado para isso. Eu tenho certeza que você fez. Você está bem? Eu acho que sim. Vamos lá. Espero que isso nos leva. Você vê isso na rádio? Perfeito. Perfeito. Você vai para os cavalos. Eu vou guardar os amigos de John até que você está aberto. Ok, vamos lá, John. Vamos deixar eles para Arthur. Vamos lá. Vamos lá. É fácil. Ok, vamos lá. Vamos lá, antes de mais de mais de esses bães aparecem. Vamos, então. Vamos voltar aos outros. Eu não me sinto muito bem. Você vai bem. É apenas como um... um cachorro. Você conhece um cara? Foi com um cachorro. Fui. Uma hora mais tarde. Você não vai morrer. Não ainda. Mais um cão. Fui. Fui, 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 Fui. Fui, Fui. Fui, Fui. Eu vou para o lado esquerdo. Eu tenho mais escas do lado esquerdo. Fui, Fui. Fui, Fui. Fui. Um monte! Você vê alguma outra, Arthur? Não acho que não. Jesus! Você ainda com a gente Marston? Justo. Você vai estar bem. Nós temos uma salvação agora. Vamos lá para o ar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, John. Vamos lá, alguém ajudá a John lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você está alivado, você está alivado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, cuidado, é o dos, é o dos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, obrigada, ambos. Isso é um novo low, mesmo por seus valores. Obrigado, Arthur, obrigado. Você tem algum outro velhado que precisamos salvar? Não hoje. Você e o Dutch falamos sobre como vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss, quando o vento desce, eu acho que temos que continuar indo para o lado. O lado? E toda aquela civilização? Eu sei. O O Oeste é onde os problemas são mais difíceis. Vamos lá, Herr Strauss, vamos lá. Obrigado, Sr. Mongey. Nós estávamos correndo por semanas. Nós encontramos uma espécie e estávamos aqui, em algum tempo abandonado do mino, enquanto nós esperamos o vento. Oh, hardly the spring I had been hoping for.